Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo. Pessoal, quem não me conhece, né? Eu sou Antônio Conrado Rufin, conhecido como Mestre Conrado. Título este que eu ganhei na Filadélfia em 1983, ao participar do Pan-Americano e me classificar para o Mundial. Escrevi para o Estadão e Gazeta Esportivo, a coluna de damas. Fui editor da revista Jogos Certo, da revista Ribeirão Pretana de Damas. Inúmeros livros, entre eles, O Camaleão das Damas, o meu codinome em Damas, Mestre Camaleão, também é usado. Abertura Alma e O Jogo de Damas Ludo Pedagógico, onde eu fiz a implantação do Jogo de Damas em escolas em várias cidades. e, a nível de título, medalha de ouro nos Jogos Abertos, hexacampeão e medalha de ouro nos Jogos Regionais, tricampeão brasileiro Open e vice-campeão mundial. Então, a gente está nessa estrada há 62 anos, com damas. E com o vídeo que eu publiquei da história do Jogo de Damas, me foram já vários pedidos aqui que eu publicasse a abertura holandesa. Então, eu já fiz esse vídeo e, a exemplo do que eu fiz no vídeo anterior, eu vou fazer nesse também. Quem for ver o vídeo aí, retira as crianças, vê quem que não tem problema cardíaco, porque é uma partida que tem lances de extrema violência e com requintes de crueldade, né? Então, quem não gosta de violência, não pode ver o vídeo, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a linha natural e a linha também com requintes de crueldade, ok? Vamos lá, ela, então. Como que é essa danada, essa anarquia aqui da holandesa? É aqui, ó. Você sai, ele ataca, você fecha a porteira. Ele vem, você assanha ele para ameaçar dar duas e fazer dama. Aí ele vem. Quando joga aqui, está perdido, tá? Aqui é totalmente perdido. Teria que ser C7, D6, tá? Que nós vamos ver em outra oportunidade. Aí joga. Veja, aqui ele só tem dois lances, né? Aqui é curioso. Veja, se ele jogar o B8, aí você vai jogar esse. Aí você toma de cara C5, que agora ele é obrigado a jogar, né? Aí você defende. E agora ele não pode jogar K. Se jogar K, você não vai dar aqui, dar aqui, ó. É esse lance aqui que você dá. Aí ele joga lá. Quando jogar, você joga. Ele atacou, você joga. Toma, toma. Quando ele joga, aí sim você dá K, ó. Aí ele dá as duas, né? Toma as duas e você dá aqui, ó. Ok? Então ele tem dois lances. Nós já vimos que se ele avançar B8, você avança. Agora, se ele jogar D8, aí você vai explorar a falta de tempo dele. É aqui, ó. Você ataca. Veja, se fosse sua vez, você tomaria, ele tomaria duas e ganharia. Mas é a vez das pretas. Falta tempo. O que é esse tempo? Ele não tem um lance pra deixar você tomar. E ele tomar duas. Ele tem que fechar a porteira. Então ele tem duas formas de fechar essa porteira. Né? Ele pode fechar a porteira com E7D6 ou C7D6. Se ele fechar com C7D6, você joga esse, ó. Veja, ele não pode tomar aqui que você toma duas lá e é fim triste de amor. Aí ele toma aqui. Você não pode entrar direto aqui. Tá? Se você entrar direto aqui, dá ruim. Veja, se você entra direto aqui, ele joga, você toma, ele toma duas. Né? Aí você toma duas. Aí ele toma lá, ó. Aí você toma e ele dá. Tá vendo? Aí já deu ruim, porque ficou peça a peça. Né? Então o que é que você faz? Veja, ele jogou, você ataca. Quando ele fechar, você dá. E aí você não entra aqui, não. Você sacrifica a segunda peça, ó. Você vai ficar com duas peças a menos. Aí você entra cá, ó. Qualquer lance que ele der, se ele jogar cá, B4, A3, B8, C7, G7, H6, você vai tomar, ele vai tomar duas. A única maneira dele impedir essas duas é aqui, ó. Aí ele dá as duas. Toma e você faz dama lá e ele tá mal. Veja, ele já não tem lance, né? Se ele jogar, por exemplo, aqui, tentando escapar com a dama lá, é só você jogar cá. Ele escapa, você volta e dá lá, ó. Então isso daí também não escapa, tá? Então quando você sacrificou a segunda e foi, nós vimos que as quatro não adianta. Aí se ele der aquele lance, presta atenção. Você toma, ele toma as duas, você toma. Agora ele não tem aquela dada. Aí ele vem, você toma, ele sai. Você sai aqui, ele dá de volta, você toma lá. E ele deu. Olha como que mudou tudo. Aí você ataca. Qualquer lance que ele der. Aí você ataca e ganha a peça. Perfeito? Você vai ficar ganhando duas peças. E é claro que com duas peças a mais é fim triste de amor. Muito bem. Então nós vimos essa parte. Tem essa daqui também, ó. Que você ataca, ele pode te dar as duas. Tá vendo? Só que aí ele não tem tempo pra dar aqui, ó. Então não existe essa linha. Ele só tem esse tempo aqui. Aí você toma. Ele toma duas, você toma lá, ó. E aí é claro que é fim triste de amor. Ok? Então nós já vimos, então, que se ele fechar com essa é perdido. Se ele fechar com essa, aqui que tá, pessoal. O pessoal gosta de ganhar aqui, ó. Né? O pessoal gosta de ganhar aí. Eu já gosto de ganhar, é aqui, ó. Com requintes de crueldade. Né? Porque veja, agora se ele jogar lá, eu dou, né? Aí ele dá aqui, ó. E ele pensa que recuperou a partida. Por quê? Porque se eu tomar lá agora, ele toma pra cá, ó. Aí eu jogo lá. Veja que interessante, ó. Aí ele dá, ó. E parece que tá até melhor pra ele, ó. Ó de posição bonita, né? Aí ele pensa, se tomar pra cá, aí tem a dama, né? Então aqui, quando você fecha aqui, ó. Quando ele vem que você joga o F2, ele acha que se livrou da anarquia toda. Aí ele pega e dá cá, ó. E pra surpresa dele, você toma lá pra dentro. Aí ele vem e faz a dama, ó. Aí ele vem e faz a dama e fica todo faceiro, né? Aí você joga o G1, F2, ó. Aí ele toma, você toma, ele toma e você dá, ó. Ele toma e você toma três. Aí ele já começou a ver a fria que ele entrou, ó. Ele sai, você dá lá, ó. Aí ele fecha pra você não passar pra dama. Se ele jogar o H8, o G7, né? Aí é só você jogar esse, ó. E aí fim triste de amor. Porém, se ele avançar, se ele avançar, é só você jogar cá, ó. Agora você ameaçou, dá e dá. Ah, mestre, mas ele pode jogar cá, não tem problema. Você dá e dá, ó. Aí ele joga, aí você faz dano. E vai vir aqui e tomar. Ah, mestre, mas podia ter vindo aqui, ó. Sim, aí eu ia lá, ó. Aí ele vem. Aí você joga, ó. Aí ele vem cá, você vem cá, ó. E fim triste de amor. Por que fim triste de amor? Tanto faz ele jogar aqui ou cá. Você só vai dar as duas, ó. E essa peça aqui cerca essa, ok? Então é uma linha com lances violentos aí. Um requinte de crueldade. Porque o adversário fica, né? Naquela brincadeira que vai escapar. É que nem o gato e o rato, né? Então é... O Lorival se divertia muito com essa linha aí. Quando eu usava, eu falava, Conrado, não pode fazer isso com os outros. Não, Conrado, para com isso, né? Mas eu acho uma linha divertida, né? É sádica, né? É as coisas que a gente tem em jogo de damas, virtudes, defeitos, né? Como qualquer ser humano. Como eu sempre digo, o ser humano, para ser perfeito, ele tem que ter no mínimo um defeito. Porque se não tiver defeito, não é o ser humano, é Deus, né? Então até meus defeitos eu trato com carinho, ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.